Música Primeiro-ministro, Tauru Matanruac, se exonera membro-governo Neinhat. Primeiro-ministro, Tauru Matanruac, e a quinta semana ne, ao encontro semanal com o presidente da República, Francisco Guterres Lolo, onde informa que na avaliação campanha na preparação da eleição presidencial não mostra a decisão do governo Neinhat, normaliza e flexibiliza medidas excepcionais temporárias e vigilância sanitária. Já foi em remata o encontro do chefe-governo Atetem, se exonera membro-governo Neinhat, mas também o chefe-governo Rassi, o governante sirene no nosso partido Neinhat. Há um ano em que não estou tempo e não vou ser em Atena, não é lógico, assunto é que se suba, claro que tomando de posse, não pode nem processo, não é, porque quando estou, não vou ser em Atena, informação se partilhou, não vou ser. Em princípio, não há em raio, mas definitivamente, quando tomo posse, não vou ser em Atena, não vou ser em Atena. Ou seja, quando tomo de posse, não vou ser em Atena, em princípio, não vou ser em Atena. Não vou ser em Atena, não vou ser em Atena. Não vou ser em Atena, não vou ser em Atena, não vou ser em Atena, informação para os menores quanto ao tempo. E a lorança no Ressinat, fulangne, chefe-governo, Taur Matanruak, propõe exoneração secretário-estado combatentes Libertação Nacional, Zilda Costa Monteiro Uansoro, para a presidente da República, também descontente a declaração pública, que se membro-governo, não é. Informação, não é antes, não é, espalha-se a República Katak, primeiro-ministro, se exonera membro-governo, não é, não é, composto, que se ministro-rat, vice-ministro Tolo, não é, secretário-estado Rua. Membro-governo Sira Nebenaran, também a lista exoneração Macanesan, ministro Obras Públicas, Salvador dos Respiras, ministro Justiça, Manuel Cárceres, ministro Finanças, Rui Augusto Gomes, ministro Coordenador Assuntos Econômicos, Joaquim Amaral. Vice-ministro Saúde, Bonifacio Mocolhi dos Reis, vice-ministra Finanças, Sara Lobo Brites, vice-ministra Solidariedade Social na Inclusão, Signe Chandrawati Verdial. Bem-vindo, Semenes, Zemen.